Pessoal, uma boa tarde a todos, com prazer e com muita alegria, então, que eu saúdo a todos os presentes virtualmente, mas é uma realidade também, e para esse nosso quinto encontro do grupo Hermenêutica em Filosofia e Literatura. É um evento que nós realizamos anualmente, dos pesquisadores orientando-os envolvidos no meu grupo de pesquisa, e nós normalmente convidamos um professor externo para nos brindar com uma fala relativa às suas pesquisas. É um tempo, eu diria assim, de colheita das nossas plantações realizadas ao longo do ano, em termos de pesquisa, então, é a coleta que nós fazemos aqui e a divulgação, então, da nossa pesquisa e da nossa contribuição acadêmica que a gente oferece à sociedade e nós partilhamos entre nós. Então, eu passo a palavra agora à professora Viviane Magalhães Pereira, que eu tenho o prazer e a alegria de apresentar, trabalhamos, estudamos juntos, fez parte também do meu grupo de pesquisa, num certo momento, aqui na Unicinos, e fez uma tese sobre Gadamer, vinculando Platão, Aristóteles e o que ela vai nos apresentar hoje tem a ver com a sua tese. Ela é professora da Universidade Estadual do Ceará, trabalha no programa de pós-graduação de lá, professora extremamente competente e nós temos o projeto de continuarmos a fazermos nossas parcerias juntas, juntos, e por isso, então, o convite para participar dessa fala e partilhar as suas pesquisas para o nosso grupo de pesquisa. O título da fala, então, da professora Viviane Magalhães é A Reabilitação do Conceito de Frôneses pela Hermenêutica. Então, desejo a todos um ótimo evento, professora Viviane, é uma alegria e passo a palavra, então, para você, naquela combinação que a gente já havia feito, uns 30, 40 minutos de fala, e aí uns minutos, então, para a gente poder interagir com relação à sua fala, tá bem? Uma ótima tarde e a palavra, então, é a sua. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer, Luiz, pelas palavras carinhosas, gentis e sei que sinceras. É uma grande alegria poder participar desse evento. Gostaria de agradecer, Luiz, pelas palavras carinhosas, que, como você falou, já realizei outras atividades junto à Unicinas, que tem, por sinal, um campus belíssimo e é um ambiente muito acolhedor, a pesquisa, o debate. Então, gostaria de estar neste momento na Unicina, de fato, mas já me alegra que esse debate com vocês seja possível, né, uma vez que estou aqui na presença de amigos e colegas, né, com os quais sempre foi possível um debate rico e significativo, né. Então, só por isso, esse encontro já significa bastante. Bom, como o professor Luiz falou, ele me convidou para participar desse evento com a seguinte proposta, de que eu, com base no que eu realizei na minha tese, eu respondesse, né, ou tentasse explicar de alguma maneira a seguinte afirmação do filósofo, do grande filósofo, como diz em Hermeneuta, eu diria o grande filósofo da Ontologia Hermenêutica, Hans-Georg Gadmann, né, e a frase dele é a seguinte, a análise aristotélica se nos apresenta como uma espécie de modelo dos problemas inerentes à tarefa hermenêutica. Então, tem alguns elementos aqui que seria importante decompor, o primeiro seria a análise aristotélica, vale destacar qual é, né, essa passagem se encontra ligada a uma outra discussão, na qual ele menciona a importância dos conceitos, de alguns conceitos presentes na ética aristotélica, como, em especial, o conceito de Frônes, né. Então, eu preferia aqui reduzir, de alguma maneira delimitar e dizer, a análise aristotélica do conceito de Frônes. E ela, né, para Gadmann, se apresenta realmente como uma espécie, e aí uma espécie de modelo, né, a gente teria que entender em que sentido ela se apresenta como modelo, se Gadmann, de fato, a... utiliza esse conceito, né, ou a assimila sem grandes mudanças, né, ou se há uma mudança significativa nessa assimilação. Em que medida essa assimilação, ela ajudaria a resolver os problemas inerentes à tarefa hermenêutica? E aí, valeria, talvez, se não destacar quais são esses problemas, mas, pelo menos, qual é a tarefa da hermenêutica? Assim, em parte, isso que me foi proposto pelo Luiz, como ele mesmo disse, em parte, eu realizei isso na minha tese. Então, do ponto de vista do conteúdo, é possível encontrar os elementos que respondem, ou que explicam essa passagem já ali. É claro que explicar essa frase, no fundo, né, é possível explicar essa frase com uma abrangência que torna difícil, né, uma exposição com rigor e clareza. Então, de alguma maneira, como eu tentei realizar não apenas isso, mas mais do que isso na minha tese, a minha tese terminou sendo, em grande medida, né, o apresentando, do ponto de vista do conteúdo, como isso se realizaria. E, para que ela tivesse um fim, né, eu apresentei, na conclusão, algumas tarefas que ainda se poderiam realizar, né, de continuidade, de elaboração desse conteúdo. E, em parte, o que eu venho fazendo nos últimos anos é tentando compreender o que eu fiz na minha tese, tentando elaborar esses conteúdos. E por que é que eu estou dizendo isso, né? Eu estou dizendo isso porque a minha tese tem algumas sutilezas. Em parte, eu tentei mostrar, me valendo desde a tese de habilitação de Gadma sobre o Chilebo de Platão, até alguns textos tardios dele, entrevistas ali da década de 90, quando ele já tinha mais de 90 anos de idade. Eu tentei me valer dessa história da formação do pensamento de Gadma para mostrar, dentre outras coisas, que esse conceito de ifrônesis aristotélico, né, o que a gente poderia traduzir, por exemplo, por prudência ou sensatez, por racionalidade prática, né, talvez seja melhor prudência. Esse conceito de prudência, ele atravessa toda a hermenêutica do Gadma, né? Então, eu gostaria de expor para vocês apenas rapidamente algumas partes da minha tese. Eu vou comentar só para que vocês tenham uma visualização do que eu estou vendo. Então, esse é o título da minha tese, Hermenêutica, Ética e Diálogo. Hermenêutica aqui se poderia traduzir também por ontologia. Poderia-se dizer ontologia, ética e diálogo. E mesmo o título, ele apresenta três camadas, que é preciso, né, identificar na tese, eu tenho o trabalho de identificar. Eu não falei, facilitei muito a interpretação dos leitores, não. Não intencionalmente, né, aconteceu. Hoje eu vejo assim, né, com base nos meus últimos anos de experiência como professor. Então, a hermenêutica aqui poderia ser traduzida por ontologia, essa seria a primeira camada, né, talvez a camada mais fundamental da hermenêutica do Gadma. Isso tem a ver com a proposta dele, que, em última instância, é a proposta de uma ontologia, que ele chama de ontologia hermenêutica. Uma outra camada, né, seria a ética, e essa ética aqui poderia ser pensada em diversos sentidos. Em primeiro lugar, a gente poderia levantar a pergunta se essa hermenêutica do Gadma, se essa ontologia do Gadma, ela é já uma ética, e se ela é, em que termos ela seria. E também a gente pode pensar a parte da hermenêutica, ou dos elementos que essa hermenêutica filosófica do Gadma oferece, uma teoria ética, né, voltada para a reflexão sobre o modo como nós deveríamos ou quereríamos viver. E diálogo, né, poderia significar uma outra camada, né, se é possível, se a ontologia do Gadma é uma ética, isso certamente teria características específicas, e ainda não poderia se constituir como uma espécie de orientação menos indireta, né, para as nossas escolhas morais. Algo para o qual algumas concepções de ética também se prestam. E aí, nesse sentido, vem a pergunta, né, será que a gente poderia elaborar nos termos das diversas concepções de ética, né, tomando como base algumas mais atuais, um modelo de ética a partir da hermenêutica do Gadma, e que ética seria essa, né? Em primeiro lugar, a gente poderia chamá-la, como eu chamei na tese, de uma espécie de ética hermenêutica do diálogo. Hoje eu facilitaria e resumiria, né, eu chamaria apenas de ética do diálogo. E hoje eu até tenho um entendimento mais amplo disso, né? Hoje eu falo em termos de éticas do diálogo. Eu consigo identificar hoje algumas éticas na contemporaneidade que possuem diversos traços em comuns com essa ética na qual eu pensei com base na hermenêutica filosófica do Gadma. Uma ética que me parece similar a essa ética do diálogo que, em termos, eu concebi seria a ética do cuidado da filósofa e psicóloga estadunidense Carol Gilligan. E aqui vem o subtítulo, e o subtítulo tem a ver justamente com essa tarefa que eu aceitei, né, para o nosso diálogo hoje. O subtítulo se chama Gadma e a releitura da filosofia prática de Platão e Aristóteles. E aqui, é claro, tem uma espécie de imprecisão que tem um tanto a ver com as imprecisões do Gadma mesmo, né? A filosofia prática de Platão e Aristóteles é muita coisa, né? E dá a entender muita coisa também. O que eu quereria dizer, ou o que Gadma quereria dizer com filosofia prática é de ambos os filósofos, né? Porque... E aí a gente teria que adentrar, em alguma medida, eu faço isso também nessa tese, a maneira como o Gadma, enquanto filólogo e estudioso, das filosofias de Platão e Aristóteles, como ele interpreta essa relação Platão e Aristóteles. Então, para falar objetivamente, pelo menos dar uma resposta a isso, pelo menos quanto àquilo que diz respeito a essa apresentação de agora e a sua especificidade, Gadma tem uma tese, né, enquanto filólogo e estudioso, da ética grega antiga, de que há muitas semelhanças, muito mais do que diferenças e fundamentais entre a ética dialética platônica, ou seja, entre a filosofia platônica em certos traços, que são fundamentais a toda ela, e o que Aristóteles apresenta enquanto proposta de ética na ética nicômico, em especial no livro VI da ética nicômico. É claro que a ética nicômico possui alguns livros em comum com a ética e o demo, e inclusive essa questão, ela pode ser pensada tomando como base as três éticas do Aristóteles, que chegaram até nós, a magna moral, a ética e o demo e a ética nicômico, mas Gadma presta, dá uma especial atenção ao livro VI da ética nicômico, tanto que ele, como filólogo estudioso, traduziu o livro, traduziu e comentou o livro VI especificamente da ética nicômico. Bom, e aí talvez hoje a fala se restringe muito mais ao seguinte subtítulo, Gadma e a releitura da ética aristotélica, ou melhor, do conceito de frônese presente na ética aristotélica, que segundo ele entende já se encontrava presente na filosofia platônica. Talvez eu dedique algum comentário a isso que eu acabei de falar, mas em relação à filosofia platônica, por conta de uma característica específica dela, que é similar ao que a característica fundamental da hermenêutica filosófica do Gadma. E, no entanto, nosso foco aqui é a maneira como, entender a maneira como Gadma assimilou esse conceito de frônese da ética aristotélica, principalmente o modo como ele aparece no livro VI, da ética nicômico. Quanto à tarefa da hermenêutica, que seria o último ponto sobre o qual falaria, a resposta já se encontra em uma epígrafe, em uma das frases que eu pus como epígrafe da minha tese. Essa frase do Gadma me chamou muita atenção, ela se encontra em um texto tardio que ele escreveu, e ele diz essa tarefa fundamental do ser humano, tornar-se ouvinte. Então, qual seria a tarefa da hermenêutica? Em que medida a explicação desse conceito de frônese aristotélico faria a gente entender a tarefa fundamental da hermenêutica? Em que medida faria entender inclusive essa tarefa humana de nos tornarmos ouvintes? Talvez a tarefa da hermenêutica seja ajudarmos, ajudar-nos a nos tornarmos ouvintes. Ou, como ele diz em outro momento, a fazermos valer nossa finitude. Ou, como expressa a tese dele, principal, a lei de verdade e método, a ajudar-nos a compreender o ser que é a linguagem. Então, me parece que essa é a tarefa da hermenêutica e sim, parece que entendo que o conceito de frônese aristotélico ajuda nesse sentido. Embora haja distinções entre, a se fazer entre qual é a tarefa da ética aristotélica e qual é a tarefa da hermenêutica de Gadman, não é a mesma. Vale destacar isso. Talvez a gente pode dizer que enquanto a tarefa da nos tornarmos ouvintes, a tarefa da ética aristotélica seja ajudar-nos a alcançarmos a felicidade, nos termos que ele põe ali já desde o livro primeiro da ética NICOM. Então, há metas diferentes e objetivos diferentes, esses objetivos diferentes têm a ver também com o contexto no qual essas teorias aparecem aquilo ao que ela se propõe. Então, enquanto a hermenêutica filosófica enfrenta um problema presente na tradição de toda hermenêutica, que é o problema da compreensão, ou a gente poderia dizer de explicar ou de fazer entender a compreensão em seus limites e possibilidades, a tarefa propriamente dita da ética aristotélica seria não necessariamente não seria se confrontar com o problema da compreensão e um enfrentamento de outros elementos e com objetivos diferentes. Claro que o objetivo ali não era esse da tradição hermenêutica, mas o objetivo ali era revelar qual seria o bem humano. e esse bem humano no final das contas e aí vale entender até para entender um pouco o subtítulo da tese essa pergunta sobre o bem que surge de uma maneira especial para Gado na lei com Sócrates já que inaugura vamos dizer assim a ética nos termos já inaugura de alguma maneira a ética nos termos de algum modo como ela vai se tornar interessante para ele ela surge pela pergunta mesmo pelo bem como tal e pela constatação de que talvez nós não saibamos o que é o bem e Aristóteles ele de alguma maneira reduz essa pergunta embora não a abandone ele a reduz em alguns momentos ali da ética anicômico no livro primeiro ele deixa claro que a questão fundamental ali da ética anicômico não é exatamente o bem como tal mas é o bem para a vida humana então há uma uma espécie de redução ali do problema de alguma maneira enquanto para a Gadma essa questão essa meta de fazer resolver de alguma maneira ou tornar mais claro o problema da compreensão que vem da tradição hermenêutica não esconde um outro essa é a questão central e é claro que a gente depois entende que esse problema da compreensão ele está ligado estritamente ao problema da linguagem mas esse é o problema de Gadma a gente poderia dizer que há um problema por trás que ele também de alguma maneira deixa de lado que seria o problema do ser ou a questão do ser como o Heide depõe e aí hoje eu levanto algumas hipóteses eu me pergunto se é esse o caso porque se foi esse o caso o Heide Gadma talvez não teria um problema novo propriamente dito um problema filosófico novo ele faria como disse Habermas ele teria apenas urbanizado a província heideggeriana e eu não penso que Gadma tenha feito apenas isso eu penso que ele trouxe realmente a ética de volta e contudo para as nossas reflexões sobre as diversas questões que consideramos pertinentes ou seja que dizem respeito aos nossos principais objetivos enquanto humanidade então assim me parece que ele traz a discussão da ética para o âmbito da ontologia assim como fez Platão aí é onde entra Platão de algum modo assim como fez no sentido de entender que ontologia e ética e política não estão separados não que Aristóteles tenha feito isso a gente poderia até dizer que Aristóteles em muitos casos separa aquilo que é inseparável por uma questão de uma questão analítica vamos dizer assim mas também não é bem assim é difícil afirmar isso sem correr sem se deparar com muitos problemas então não me parece que Gadaman ele abandona a questão de ser para focar exatamente nessa questão nesses dois problemas da compreensão e da linguagem me parece que ele considera que esse é o problema mais fundamental mesmo com o qual a filosofia se esbarga né sim embora a questão do ser como Heidegger põe continue sendo uma questão e uma questão importante até uma espécie de chave para o pensamento se nós queremos realmente encarar os nossos objetivos mais importantes enquanto humanidade nós podemos nós precisamos colocar mesmo as questões ontológicas já em termos éticos né e nós temos não por uma espécie de dever mas porque acontece de a compreensão só só ser explicitada em todos os seus limites e possibilidades quando há consideração do tu quando há consideração do outro quando há consideração dos outros e das outras né daí porque essa epígrafe pra mim é tão importante né e explica tanto essa tarefa fundamental do ser humano tornar-se ouvinte e o que é que significa tornar-se ouvinte né e aqui é um abrir-se para o tu né ser ouvinte significa poder realmente escutar atentamente o outro a ponto de compreender de fato suas razões né e ele e o Gadma põe assim nos diversos textos deles o quão essa tarefa é difícil o quão ela parece ser simples e o quão ela é complexa talvez uma das mais difíceis e o próprio Schleimann que eu pus aqui também no epígrafe ele também nos alerta diversas vezes para isso né ele diz justamente que uma das tarefas mais difíceis para o ser humano talvez seja compreender uma outra individualidade então é um problema que já estava presente ali na hermenêutica na tradição da hermenêutica embora posto de maneiras distintas mas com amplitudes diferentes mas ela já aparece em Schleimann então isso que a hermenêutica já entendeu portanto a hermenêutica dentro da tradição da filosofia já há bastante tempo de que talvez uma das coisas mais diferentes ou mais difíceis seja fazer valer um sentido que um diferente traz o que é que isso tem a ver com ser o que é que isso tem a ver com linguagem e aí vem a pergunta ou vem a tese do gado mas ser que pode ser compreendida a linguagem ele realmente me parece eu tenho um texto também escrito sobre isso que na verdade foi incorporado aqui a tese então ele acaba sendo uma das partes aqui do primeiro capítulo da tese que se chama hermenêutica como teoria filosófica ser e linguagem e nele de alguma maneira eu brinco um pouco com essa tese e o que alguns comentadores falam dela e me parece que essa tese significa por muitas razões ou ela pode ser reduzida a ser a linguagem e linguagem aqui não significa nem uma espécie de entidade apartada do ser humano e nenhuma substancialidade que possa ser reduzida a alguma subjetividade mas simplesmente vamos dizer assim metaforicamente então a filósofa Iris Murdoch o qual eu gosto muito também é uma platônica que tem inclusive um livro que se chama metafísica como um guia para a moral e vai numa direção muito parecida de uma reintrodução da ética nas discussões de ontologia muito na perspectiva de uma espécie de atualização dessa perspectiva platônica e ela diz que só dá para falar de metafísica com metáforas então já não sei mais nem qual é a metáfora que eu ia falar depois dessas indigressões em todo caso vou retomar aqui a discussão e aí volto aos pontos que eu tinha pensado na sequência então como eu disse na minha tese de alguma maneira eu já expliquei essa frase análise aristotélica ou pelo menos do conceito de frônus se nos apresenta como uma espécie de modelo dos problemas inerentes da tarefa hermeneutica aqui no resumo eu digo que eu faço o seguinte na tese ou eu disse defendemos neste trabalho que a elaboração de uma ética está presente em toda a hermeneutica de Hans-Georghaga realmente na hora que eu fiz esse resumo inclusive eu refiz a pedido dos membros da banca inclusive o Luiz porque eu tinha feito um resumo muito pobre que segundo eles não exprimia não expressava o que realmente eu tinha feito na tese mas me parece que essa primeira frase ela é apropriada até hoje ainda consigo continuo concordando que esse seja o caso da minha tese a elaboração de uma ética está presente em toda a hermeneutica de Gadman o que é que isso significa significa isso que eu disse há pouco tempo que a ontologia do Gadman é ao mesmo tempo uma ética sendo que a gente não poderia entender aqui ética em termos de filosofia moral se a gente entende ética em termos de filosofia moral então ficou muito difícil entender que essa ontologia do Gadman seja uma ética embora eu pense que é possível como eu disse no início derivar algumas orientações já do ponto de vista da moral a partir dessa hermeneutica filosófica do Gadman mas assim de fato me parece que sem esse elemento ético a hermeneutica de Gadman seria um outro eu poderia até arriscar e dizer que sem isso poderiam dizer talvez e aí porque eu não concordo por isso que eu digo talvez poderiam dizer com mais propriedade que não há uma espécie de contribuição nova da hermeneutica do Gadman ou da ontologia do Gadman em relação à ontologia heideggeriana mas me parece que esse é o elemento propriamente inovador e aí eu vou destacar uma razão vou apresentar aqui um argumento é bem sabido que Heidegger também fez uma espécie de assimilação da ética aristotélica especial da ética nicômaco e também de conceitos do livro sexto ao famoso livro um famoso livro dele que se chama Interpretações Fenomenológicas de Aristóteles inclusive ela gera muita confusão porque há dois textos com o mesmo título parecido acho que é o mesmo título sendo que esse é conhecido como informe na torta e até onde eu sei não tem tradução desse texto não há tradução desse texto para o português então é um texto muito emblemático nesse sentido de entender como é que como é que Heidegger se apropria vamos dizer assim o assimila melhor dizendo quando eu digo assimila significa que foram conceitos importantes para a filosofia dele introduzidos na filosofia dele mas que adquiriram um outro sentido Heidegger dá muitas provas de que ele o faz em textos como esse que foram publicados antes ou escritos publicados ou escritos antes de serem tem tem um texto que me parece ser muito esclarecedor já que tem pessoas nos ouvindo e podem se interessar pela discussão embora seja conhecida de quem já estudei isso há algum tempo tem um texto do qual gosto muito que se chama Heidegger e Aristóteles do Franco Volpe e nesse livro há uma introdução importante na qual ele explica um pouco de maneira sucinta como eu não sei se vocês me veem enquanto o texto aparece vocês me veem é porque eu não tirei a outra tela então fiquei curiosa para saber se teria que tirá-la ou não então há uma explicação aqui muito sucinta por isso que eu escolhi lê-la para vocês ele diz na verdade apesar de estar esse texto está no livro do Volpe ele é um texto do Henrico Bert e ele diz o seguinte o Bert as três principais atitudes que segundo Aristóteles o homem pode assumir diante da realidade isto é a teoria a praxis e a poise são traduzidas por Heidegger nas três modalidades fundamentais nas quais a realidade se apresenta ao homem a vorhandenheit ou presença ou das ou ser aí e a zuhandenheit ou utilizabilidade então o que interessa aqui para a gente é essa categoria do das que já que a ideia é mostrar assimilação do gada mediana do conceito de fronas o Heidegger ele se apropria do conceito de praxis que possui uma relação com o conceito de fronas já que a praxis ela deveria no entendimento de Aristóteles se orientar ou ela teria como vamos dizer uma espécie de princípio orientado a fronas então e aí posso explicar isso mais a frente mas a praxis Heidegger se apropria desse conceito assimila esse conceito através do conceito de dada através do conceito de como se traduz aqui ser aí ou como eu gosto de dizer prefiro dizer modo de ser fundamental do ser humano por mais extenso que seja então na verdade a apropriação que é fundamental né que se aproxima da fronas que Heidegger faz é desse conceito de praxis né e das aí no fundo seria né ou teria uma correlação uma relação com esse conceito de praxis já a frônesis Heidegger traz para a filosofia dele através do conceito de Gevissen né ou a gente poderia traduzir por consciência bom e como é que Gardner faz isso né assim entendo e até publiquei um texto nesse sentido dando a entender que Gardner ao invés de diferente de Heidegger né ao invés de usar esse conceito de Daz né ele se apropria desse conceito de praxis através simplesmente do conceito de compreensão numa relaboração que ele faz desse conceito a partir da tradição da hermenêutica né então compreensão como se fosse uma fusão de compreensão interpretação e aplicação né ou como a gente entende de maneira mais simples né compreensão entendendo que toda compreensão é interpretação em certo sentido já aplicação então praxis seria né ou seria assimilado dentro da hermenêutica do Gardner com compreensão e afrones seria assimilado né da maneira como eu entendo através do do ideia né do conceito de compreensão hermenêutica uma compreensão mais produtiva mais ampla mais justa então assim quais são as diferenças que se assinalam aí né e aí eu trago Heide pra essa discussão também na perspectiva de estabelecer alguma problemática pra gente entender quais são as sutilezas da apropriação que Gadman faz por um lado né da herança que ele herda da tradição da hermenêutica e por outro lado dessa herança da ética Nicômato Aristóteles em especial do conceito de frônese na verdade se a gente observa bem o Heide ele destitui esses conceitos da ética da sua conotação ética né Dasein é simplesmente uma espécie de modo fundamental de ser do ser humano que de alguma maneira é importante pra ele principalmente em ser e tempo porque só Dasein é capaz de compreender o sentido do ser né o sentido do ser do doente e ou ou melhor dizendo compreender o ser através do sentido do ser doente né pela via da finitude então o Heide ele destitui essas categorias dessa conotação ética e da maneira como eu entendo o Gadman não faz isso lá na minha tese eu ponho que na verdade eu trago praxis e associo a ele o conceito de participação que é um conceito que aparece nos textos tardios do Gadman mas fundamentalmente praxis está muito ligada a ideia de compreensão e participação aqui tem um pouco a ver com a ideia de aplicação que já está presente nesse conceito de compreensão da tradição da hermenêutica mas muito no sentido de que compreender significa participar né de estar com os outros compreender com os outros se voltar para os outros compreender junto aos outros né então essa ideia de compreensão em Gadman implica uma espécie de participação ativa né e esse é um elemento também né esse tomar parte a cada vez ele tem muito a ver com também a a proposta né de Aristóteles mas ali no contexto da ética e aí a diferença fundamental é que Gadman disse que propõe na verdade uma ontologia ele não está propondo uma ética e isso chama atenção porque no fundo vem a pergunta se ele está propondo ontologia mas a ética está presente em toda ontologia dele em que medida há uma similaridade entre o que Aristóteles faz e o que ele faz no fundo Aristóteles na ética anicômica ele faz uma separação uma distinção entre frônesis né que seria que seria uma espécie de racionalidade mais apropriada a praxis a gente poderia dizer a ação humana tendo em visto o bem humano e a teoria né a teoria né no sentido gringo haveria uma distinção fundamental e inclusive ele distingue né modos de vidas diferentes né pessoas que possuem um modo de vida diferente dependendo daquela racionalidade pela qual se orienta e no fundo Gadman meio que ontologiza essa ética né a gente poderia dizer assim sem descaracterizá-la da sua conotação ética então ele no final das contas é transforma aquilo que em Aristóteles é da ordem daqueles objetos ou está em relação com aqueles objetos especificamente da ética a ação humana a escolha humana as disposições humanas e traz isso para o universo de toda e qualquer compreensão ou seja toda e qualquer compreensão deveria em última instância se portar né ou se orientar ao modo da frônese há um estudioso de eu vou usar uma terminologia para diferenciar isso né há um estudioso de Aristóteles cuja interpretação cuja interpretação eu me familiarizo né é uma das que daquelas com as quais eu mais me identifico né o que me parece mais bem justificado não sei que é do Pierre Robanc tem um livro dele muito importante sobre esse tema que se chama Prudência em Aristóteles e aí tem um capítulo que vale a pena conferir né que se chama Cosmologia da Prudência e aqui ele destaca dois conceitos fundamentais que seriam os conceitos de contingência e o de Kairos né o tempo oportuno o momento oportuno isso já tem a ver com a uma interpretação né que o próprio Heidegger ele já já fez desse conceito de frônese naquele texto que eu mencionei a vocês que se chama Interpretações Fenomenológicas de Aristóteles né o Heidegger diz assim que a frônese só é possível como algo que pode ser discursivo né ou algo que pode fazer parte do universo do cuidado da reflexão né porque é antes de mais nada é primariamente né uma aístese né em última análise é uma espécie de vista rápida né uma visão rápida do momento do instante oportuno né então em síntese oi cinco minutos desculpa certo não vou encerrar de alguma maneira então é em síntese né ele disse que a frônese é né em última instância um uma 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 visão rápida uma apreensão um tipo de apreensão do momento oportuno né então é isso tem a ver com o que né é o próprio Aristóteles no livro dele ética nicômica peguei aqui o livro sexto estou usando uma tradução do Lucas Angione que me parece que é a melhor que nós temos à disposição em português então ele diz lá em 1140a 24 podemos compreender a sensatez a prudência né a frônese se considerarmos que a gente são chamados sensatos ainda bem que o tempo está acabando a gente está ficando sem voz e aí na sequência ele diz assim a sensatez tem por objeto aquilo que pode ser de outro modo então essa é uma uma afirmação que reaparece na ética nicômica né a frônese ela tem por objeto aquilo que pode ser de outro modo o Aristóteles entendia que a teoria não ela tem por objeto aquilo que não muda e se a gente entender a proposta de Gadman na perspectiva de uma ontologia contemporânea e se a gente entender que ele apoia no lugar da ética é como se ele dissesse assim que na verdade a compreensão ela tem por objeto aquilo que pode ser de outro modo e tudo pode ser de outro modo todos os objetos podem ser de outro modo inclusive os objetos das ciências não humanas né assim você nem se pode falar assim né das ciências empírico-analíticas melhor dizendo então isso não é uma questão que diria respeito só às ciências humanas né como de algum modo pensou o Dillitan e aí o Obank né voltando um pouco aqui ele diz né claro que ele reitera ele revisita para falar do Kairos essa essa frase né de Aristóteles enquanto a sabedoria diz respeito ao eterno a prudência diz respeito aos seres submetidos à mudança e na parte em que ele vai falar de contingência desse conceito de contingência o Obank que afirma a teoria da prudência é solidária de uma ontologia da contingência né então se me parece que eu vou usar essa terminologia ontologia da contingência para dizer que é uma espécie de ontologia daquelas coisas que mudam e o bem humano é algo que muda né algo que muda porque depende daquilo também depende daquilo que é útil ao humano por exemplo né e esse é útil para a vida boa né não útil em qualquer sentido mas útil para a vida boa em dado contexto já quando a gente fala hermenêutica filosófica né com isso Gadma pretende resolver todo o problema da compreensão então a gente poderia dizer que é uma ontologia da contingência mas agora ele entende que todos os objetos são contingentes e aí nesse sentido né talvez para para fechar a diferença fundamental aí em termos gerais né entre entre a proposta de ontologia de Heidegger e de Gadma é essa assimilação forte ou fraca desses conceitos como conceito de Frones da ética aristotética né especialmente como está posta como esse conceito está posto ali no livro sexto e no entanto né me parece que não se trata só disso me parece que Gadma quando ele afirma que ser que pode ser compreendida a linguagem ele está querendo dizer que em última instância a tarefa da hermenêutica que seria resolver o problema da compreensão entre outras coisas né talvez para fazer valer nossa finitude mas é uma tarefa que tem a ver com a possibilidade mesmo de compreensão do ser né compreensão dessa categoria última então compreensão do ser se dá só em termos de uma espécie de solidariedade né uma espécie de esforço para escutar não é para ouvir o outro e aí assim para encerrar mesmo espero ter respondido de algum modo como a análise aristotélica se apresenta como uma espécie de modelo para os problemas inerentes à tarefa hermenêutica mas vale destacar né que ali em Aristóteles há uma pressuposição de que o ser humano possui um fim né do ponto de vista do ponto de vista de certa atividade que é proporcionada pelo fato de ele ter logos né que é o querer ser feliz né e a única maneira de 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 se edificar não sei para usar uma expressão do Rort né o Rort o único modo de se edificar de tornar um ser humano melhor de atingir as tarefas mais humanas de algum modo é realizar esse fim que de alguma maneira né não está pressuposto ou suposto por o ser humano mas está de alguma maneira posto né enquanto pragado mas no final das contas né se a gente for pensar com o Rort que a tarefa do ser humano não é uma tarefa hermenêutica é ter como a objetiva edificação do ser humano ou a realização de metas humanas comuns né para a nossa vivência né uns com os outros ou para a nossa sobrevivência mesmo na terra é se essa se esse é o objetivo e se esse objetivo não está de nenhum modo dado mas ele é realizado na medida em que nós fazemos ou não esse esforço né coletivo de nos tornar ouvintes então nós temos uma diferença aí de metas que pode no final das contas e de concepção né de concepção em termos de uma ontologia que tem implicações distintas do ponto de vista da elaboração de uma ética filosófica propriamente dita né então pra pergunta talvez que é por isso que eu me interesso hoje e nesse sentido eu tenho realizado muitos estudos de outras concepções contemporâneas de ética não apenas dessa que eu é dessa com a qual eu pensei e da ética aristotélica mas assim pensar com outras éticas como é possível como seria possível uma ética filosófica hoje se a hermenêutica filosófica que é uma ontologia ela é uma espécie de ontologia hermenêutica ética o modo da dialética ética platônica né se há de se entender que toda sua ontologia tem uma marca da da ética nesse sentido vamos dizer de ética mais platônico aristotélico e não moderna de uma filosofia moral valeria perguntar né como é possível ainda se apropriar né assimilar essas categorias da ética aristotélica eu diria não apenas esse conceito de frônus mas também por exemplo a ideia né de virtude ética ou virtude moral ali presente já nos livros dois né até três ali nisso três da ética nicômaco como alguns filósofos e filósofas têm feito né como é o caso da Marta Nussbaum mas eu penso que se constitui hoje a gente poderia entender que há éticas aí como éticas do diálogo que tem um diálogo próximo possível com a hermenêutica do Gadma em muitos sentidos porque ela se apoiaria em uma espécie de ontologia ética também se não se não adia de Gadma mas em muitos termos muito similar a ela enfim espero ter cumprido o que me foi proposto espero que suscite algumas ideias né algumas hipóteses para as pesquisas de vocês obrigado cara Viviane muitíssimo obrigado pela tua fala retomando a tua tua tese eu teria sim uma pergunta antes de passar a palavra adiante para o Fernando coordenar as atividades que é a seguinte quer dizer o que que há de similar entre o compreender e a prática da frônesis ou seja o que que o Gadma acrescentaria ou o que que ele acrescentou ao conceito de frônesis aristotélica a partir da hermenêutica filosófica eu escrevi ali no chat a pergunta tá porque pode te ajudar na verdade é a última quando você concluiu a tua fala dizendo assim como é possível assimilar a frônesis aristotélica hoje alguma coisa assim a minha pergunta na verdade é isso Gadamer se reapropria do conceito de frônesis para mostrar que ela funciona como modelo dos problemas inerentes à tarefa hermenêutica então o que que haveria de novo nessa releitura nessa apropriação tá então essa é uma pergunta é uma questão que para nós é importante talvez entender um pouco mais se você não precisa esgotar obviamente mas seria interessante a segunda questão você você começou a tua fala mencionando outras éticas com as quais a proposta gadameriana teria teria vamos dizer parentesco ou seria entende teria uma uma semelhança e aí você falou em ética do diálogo e no início da fala você citou a Iris Mordor tá no final agora da fala você novamente voltou a falar em ética do diálogo e citou a Marta Nussbaum eu estou de acordo são duas autoras que eu acho que ela e citou também o 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 então a pergunta é a seguinte se a gente encontra em gadamer uma proposta de ética eu estou de acordo contigo acho que realmente tem uma proposta de ética embora seja muito implícita né é com que correntes contemporâneas ou com que autores essa essa ética hermenêutica de gadamer teria parentesco tá é eu vejo assim em princípio de conversa toda uma uma proximidade com a ética da chamada ética das virtudes eu acho muito tranquilo pensar a proposta da hermenêutica gadameriana muito similar a essa corrente da ética das virtudes McIntyre e outros autores que têm trabalhado isso então a minha pergunta pra você é essa assim que autores e que correntes contemporâneas reverberariam essa essa ética hermenêutica gadameriana tá e mais uma vez muitíssimo obrigado por sua fala em contribuir aqui nessa nessas atividades do nosso grupo de pesquisa você não teria perguntas mais fáceis brincadeira não deixei essa pergunta é difícil vou tentar responder aqui a última é mais fácil pra falar a verdade é isso que eu chamei de éticas do diálogo na verdade estou incluindo estou pondo como éticas do diálogo éticas que tem uma pressuposição de assimilar vamos dizer assim de introduzir para concepção nas concepções de ética vamos dizer assim princípios né ou fundamentos profícuos pra que nós pensemos né do ponto de vista da orientação para a ação princípios e normas ético morais tem muito mais a ver com o método com a maneira de proceder em relação a ética do que propriamente com o que é proposto então assim em termos gerais se fosse me perguntar em qual corrente contemporânea se insere ou se inseriria isso que eu chamo de éticas do diálogo inclusive as éticas das virtudes que me parece ser uma coisa distinta mas onde é que elas se incluiriam elas se incluem no que é chamado neo-aristotelismo neo-aristotelismo e ética então você tem ou o que a gente chamaria de tendências a gente não tem um autor chamado Sérgio Kremask ele chama de tendências neo-aristotélicas na ética atual né então ele insere a Gadman inclusive as apropriações que Gadman faz da Fronis tem até um no primeiro ponto ele fala sobre Gadman inclusive Hans-Georg Gadman e a revalorização da Fronis e fala inclusive da Hannah Arendt e a revalorização da Praxis e de tantos outros autores aí você pensa tendo a sequência né mas quem está e dentre outros autores que tratam da questão da ética das virtudes Joachim Ritter né a reabilitação da filosofia prática aí fala de algumas reabilitações em língua inglesa Hampshire e a Elisabeth Hanscom que ela é muito conhecida né inclusive tem um texto muito famoso dela sobre filosofia moral a Philippa Fult que também teriam vamos dizer assim teriam éticas na direção de uma ética das virtudes a Martha Nussbaum e a Martha Sen né muito ligados à questão da e aí tem um conceito na Nussbaum que ela resgata já da tragédia grego antiga e da ética antiga que é o conceito de vulnerabilidade né e toda essa ideia e é um conceito né sobre o qual se constrói toda uma proposta ético-política né não apenas ética mas ético-política algo similar ocorre com a Gilligan né o Dilligan né eu tô realizando mais pesquisas sobre a ética dessa filósofa que a gente chamaria de ética do cuidado curiosamente na dedicata era na minha tese né eu dediquei uma pessoa que me parece que ela era que ela era não que ela é um exemplo fundamental né em relação ao cuidado com o outro e aí essa questão do cuidado na Dilligan ela aparece em várias camadas até que ela chega a identificar e me parece com um método que é em grande medida hermenêutico alagado ela chega ao conceito de cuidado responsável né tendo como base as reflexões ético-filosóficas dela e o trabalho dela empírico em psicologia do desenvolvimento moral então assim elas me parecem ser éticas do diálogo porque de alguma maneira trabalham e aí a Nussbaum eu ainda tenho que verificar com mais propriedade mas a Dilligan sobre cujos textos sobre cujos textos eu venho me debruçando mas me parece que em muitos termos ela se orienta na avaliação dela sobre as pesquisas em desenvolvimento moral e muito me parece que a teoria que ela desenvolve tem muitos pontos incomuns né ou se orientaria ou teria como pano de fundo uma ontologia alagada e não me parece que é o caso do McIntyre então só para anunciar algumas coisas aqui não se trata de uma ética das virtudes né me parece muito mais embora as virtudes sejam um elemento fundamental porque a Nussbaum inclusive levanta a questão sobre que virtudes né nós poderíamos considerar levando em consideração nossa vulnerabilidade o contexto e tantas outras coisas poderiam ser profícuas do ponto de vista da política né é uma das perguntas que ela faz tem inclusive um livro que se chama para ilustrar né já só com título então subtítulo não dá pra ver mas é o amor como uma espécie de conceito fundamental a ideia fundamental um fundamento para a política bom e não é o único né ela tem outras discussões recentes sobre a primeira pergunta o que é que há de similar entre o conceito de compreensão e o conceito de frônus o que há de diferente né eu acho que é mais fácil compreender o que há de similar né o que há de similar é porque a frônus é uma espécie de de é uma sabedoria mas também é uma maneira de agir né é uma maneira de pensar e agir né é uma maneira de pensar bem e executar bem que só é por uma consideração daquilo que acontece daí porque uma consideração daquilo que muda né do contingente daí porque a antologia da contingência né é uma tipo é uma maneira de se dispor em relação ao que acontece ao que muda melhor dizendo que consegue perceber de uma maneira melhor né ou nos tornar mais perspectivos mais sensíveis a cada vez ao que está acontecendo aqui agora e ela não só é uma sabedoria que se presta a isso ela é uma sabedoria também com a qual nós conseguimos reconhecer melhor né isso pra falar de maneira simples das nossas forças das nossas possibilidades o que é que a gente consegue fazer então ela é uma espécie de fusão entre o que é possível fazer e factível fazer e melhor fazer e ao mesmo tempo que eu posso executar então não é só o eu sei o que é melhor mas o eu posso executar e eu consigo executar isso que é percebido como melhor e é uma sabedoria que de alguma maneira ela é aberta né porque há essa pressuposição de uma abertura porque como ela diz respeito aquilo que muda né então a cada vez o sábio prático vamos dizer assim a pessoa experiente ela tem que se colocar na condição de que ela precisa perceber algo que ela não havia percebido antes ela precisa se colocar na condição de perceber todos os elementos que estão juntos ali no instante em que algo acontece então essa especificidade ela está muito presente na ideia de compreensão hermenêutica de Gardner no fundo a compreensão ela se realiza de uma maneira mais ampla e mais justa na medida em que nós estamos dispostos como eu pus ali no começo a ouvir e essa ideia de escuta de uma escuta atenta é uma ideia de ou ela está presente justamente naquelas pessoas como ele diz justamente tão experientes que já fizeram tantas experiências e já refletiram tanto sobre suas experiências que elas sabem que podem estar erradas elas sabem que o outro pode ter razão elas sabem que para compreender aquilo que está acontecendo aqui agora ou aquilo que diz respeito a mim aos demais é preciso a cada vez reavaliar o que se sabe e é preciso dar muita atenção ao diferente na verdade o outro é uma espécie de diferente pode ser uma pessoa pode ser também aquilo que está acontecendo e o que há de diferente isso para mencionar algumas coisas mas eu falaria muito sobre isso me agrada e o que há de diferente basicamente me parece que isso localiza ou pode ser identificado na relação entre que Gadman estabelece entre compreensão e linguagem existe uma diferença entre o próprio acontecimento e a maneira como a compreensão se realiza ou a compreensão hermenêutica se realiza nessa relação com a linguagem torna aquilo que ela realiza e como realiza muito exemplar se você fosse perguntar para Aristóteles como é que eu posso me tornar uma sábia prática como é que eu posso me tornar uma sábia prática dentro de determinadas interpretações eu li até uma tese sobre isso que resgata que resgata que mostra como Aristóteles resgata alguns elementos ali da teoria cínica do cinismo no sentido de responder essa pergunta e uma das maneiras de responder é inclusive eu li uma frase do próprio livro do sexto quando ele diz que a sensatez poderemos compreender a sensatez se considerarmos quem são os que chamamos sensatos se a gente chegar a compreender o frônimos de fato parece que compete ao sensato ser capaz de deliberar acertadamente sobre aquilo que lhe é bom e proveitoso não de modo particular por exemplo quais coisas lhe são boas em relação à saúde ou em relação ao vigor físico mas quais coisas lhe são boas em relação ao bem viver em geral então se você quer uma referência eu quero saber como eu posso me tornar melhor eu devo observar de alguma maneira o frônimos embora eu não posso simplesmente repetir o que o frônimos faz porque aquilo que ele faz eu tenho que observar mais a maneira dele de se dispor porque aquilo que ele faz se eu for fazer exatamente aquilo que ele faz não necessariamente eu conseguirei deliberar melhor sobre o bem viver em geral porque essa disposição da frônimos ela é uma espécie de percepção muito particular inclusive como eu disse das nossas próprias forças quanto indivíduos então existe uma diferença porque se você for perguntar para a Gádua como é que você pode se tornar alguém que compreende melhor de uma maneira mais ampla de uma maneira mais justa talvez a resposta seja simplesmente nós temos que como as pessoas experientes claro nos colocarmos assumirmos essas posturas de que o outro pode ter razão de que nós podemos estar errados e coisas do tipo mas também e aí eu disse que a linguagem é o elemento determinante porque não é algo também que diz respeito simplesmente a identificar algum fim né ou algum fim melhor realizável não existe essa orientação teleológica a compreensão hermenêutica ela não se volta para algum fim determinado mas ela ela assume uma espécie de tarefa ética talvez uma das mais difíceis que é entrar numa espécie de diálogo realmente e aí diálogo em todos esses sentidos né de um efetivo diálogo de uma efetiva escuta das partes dentro da sua maneira de falar e de se expressar né se a gente for pensar assim em indivíduos porque quando a gente fala em compreender o outro às vezes a gente pressupõe que todos estão numa condição igual que esse diálogo pode se estabelecer de uma maneira neutra e se a gente pensar bem com o gado nessa ideia da equidade ela está muito presente ou seja de que há maneiras de se expressar a diferença em condições diferentes então assim ouvir um outro acaba sendo e compreender o outro né acaba sendo uma tarefa muito difícil né por conta dessas condições desiguais mas também porque não tem um fim pressuposto suposto não tem um fim não existe um fim para a compreensão hermenêutica a não ser uma espécie de acordo responsável de todos com todos de que nós vamos cooperar e vamos cuidar vamos dizer assim para que se possa fazer valer e com base nisso e aí se a gente for pensar adiante né e com base nisso nós possamos pensar em alternativas para os nossos problemas comuns como problemas políticos problemas morais etc mas enfim não sei se eu dei a entender de alguma maneira talvez a compreensão hermenêutica se encontre diante de um abismo muito maior do que o frônimo de Aristóteles talvez a gente esteja diante de um problema concreto muito maior na ética né compensar uma ética hoje com tantas disputas né com acontecimentos tão desastrosos que se unem a tantos outros conflitos morais e políticos globais quando nós somos diferentes as culturas são diferentes e ninguém parece que está apresentando exatamente ou está alguns estão até que conseguem apresentar boas razões né para se considerar uma concepção de ética melhor do que as outras tendo em vista resolver esses problemas concretos como problemas da imigração esse problema mesmo ou os diversos problemas em torno dessa pandemia mas em todo caso é é isso né parece que quando a gente vai trabalhar com o Gado a gente já aprende com ele que o abismo diante do qual nós estamos é maior do que aquele diante do qual eles estavam então só para começar a dificuldade só para apresentar a primeira dificuldade não sei se respondi suas perguntas sim respondeu mas o diálogo ainda continua professora Viviane muitíssimo obrigado obrigado